E entraram na segunda fase as obras de repavimentação da avenida JK. O trecho paralisado para as obras compreende agora entre a rua Bahia e o viaduto da BR-116. Na faixa sentido centro-bairro, uma primeira camada de asfalto já foi colocada e já é preparada para receber a segunda. Na faixa contrária, enquanto as máquinas trabalham a via para receber a pavimentação asfáltica, as equipes desobstruem a rede pluvial. Devido a evolução das obras, graças a Deus estamos na segunda etapa de pavimentação, nós interrompemos ontem esse trecho aqui próximo ao SESI, o quartelão do SESI, e os ônibus estão sendo desviados para pegar a Israel Pinheiro pelo bairro de Lutz e assim encurtar a viagem. E os carros pequenos, tanto faz, podem entrar pelo bairro de Lutz ou pegar a 3 de maio. Próximo ao viaduto, o trânsito foi desviado para a rua 13 de maio pela rua Luiz Lucila, para quem vai para o centro da cidade. Já do centro para o bairro, uma das opções é a Moreira Salles. Todos os pontos de ônibus estão remanejados pela Moreira Salles. E pontos de baldevação que as pessoas podem usar mesmo, passagem, precisam trocar de ônibus, já estão estabelecidos pelo departamento de Sando e comunicados pela SECOM. As obras começaram no início de junho, com a previsão de serem concluídas em até 3 meses. Mas, de acordo com a prefeitura, o cronograma de trabalho está bem adiantado e essas obras devem ser entregues à população bem antes disso. A expectativa é que em até duas semanas, alguns trechos já estejam liberados para o tráfego. A evolução está acima do que a gente tinha previsto, que era de 3 meses. Então, a gente prevê que a gente vai entregar a obra em prazo bem mais curto. E já começamos o segundo trecho e vamos evoluindo aí até a Mamba de Magalhães. Esses dois trechos, tanto debaixo do viaduto aqui da Rio Bahia, quanto a Mamba de Magalhães, nós vamos programar para fazer final de semana para que na segunda-feira o trânsito esteja totalmente liberado. A parte semafórica e de insinuação horizontal continua para que a via fique toda nova, como foi o que a gente prometeu.